Já estive no Zeto, estive no Tomboco, estive no Soyo, estou aqui desde sábado, tinha ido ontem a NOC, esta hora estou a partir para o Quimba. É para ver as coisas com os meus próprios olhos, para ver como é que estão as estradas, como é que estão os hospitais, como é que estão as escolas. O povo vive como? Não é verdade, é um ditado que diz que quem não conhece o teu sofrimento, não resolve o teu problema, porque ela não conhece. Mas vocês da juventude são os mais sacrificados e o futuro é vosso. Por isso é que tem que haver mesmo luta. Luta não significa que vamos lá partir o palácio, não. Vamos exigir. Se for preciso é ficar com as motos todas na porta do palácio e ninguém entra. Têm que resolver os problemas das pessoas. Têm que dar o dinheiro que prometeram, porque o dinheiro não é delas, o dinheiro é do país, não é verdade? Portanto era isso que eu queria vos dizer. Eu como tenho que partir agora mesmo para o Coimba, depois do Coimba volto outra vez aqui. Não é verdade? Estou disponível para conversar convosco tudo o que for preciso. Está bem? Obrigado. Sim senhor. Está bem? Não estamos até esperados. Vamos Jumbo! Vamos Jumbo! Tão me ajuda mesmo eu! Vamos Jumbo Lua, mois mal aí, dê vô, pai nos juros pro... Vamos Jumbo Lua, hoje de novo. Todos os dias hoeveram! Aplausos 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 Essa que é a democracia Esse é o presidente que ainda espera Esse é o presidente que ajuda o povo Que me toca Não é que aqueles que não Medicare Andam tend secretary Fechado, viado, falta a onda, calvoso. 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 Fechado, 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 falta a onda. Fechado, falta a onda, calvoso.